A CIDADE NO BRASIL 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 Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se você pegar, eu gostaria de sair da porta, se não pegar, eu vou ficar mais atrás, por favor. Vamos pegar outro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, compadre. Este está tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai acabar en dia de nadar, Seguiram aqui a Tene Santana em bar. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.